Fala galera do story, ó o anfitrião passando aqui pra mostrar uma coisa linda que ele acabou de fazer E claro, a vontade é deixar vocês com água na boca e com vontade de provar isso aqui Ó, na pousada pro mar é assim, acabou de sair do forno, tá quentinha E assim, olha só, olha isso Essa torrada acabou de sair do forno É uma torrada que tem palmito, cebola, alho, tem tomate, tá, azeite extra virgem, cebolinha e claro, o queijo, meia cura e o queijo prato Galera, ficou sensacional, sacaram, ó, show de bola Valeu, vamos tomar café que tá na hora, hein São mais ou menos dez pras oito, a gente vai servir o café agora pra os hóspedes que chegaram ontem E hoje é sábado, dia dois de abril, né E assim, o dia tá bonito, porém tá nublado Não tem sol aparecendo, tá nublado, mas tá bem agradável, aquele clima fresco Sabe aquele clima de montanha? Tá show de bola Pra quem gosta de comer e passear sem soar, é isso aí Valeu, abraço, hein, tamo junto